Alô, frentista Se nem me falem, nem álcool Porque eu vou voltar a beber Ô seu frentista, o que eu passei Essa noite não queira saber A mulher que eu amo está me deixando Eu nem sei porquê Se o meu carro parar na estrada E se o álcool do tanque acabar Vou a pé, abasteço de novo Meu peito no bar Essa moça de amor me alucina Ela sabe como judiar Vou até beber gasolina Se essa menina pra mim não voltar Se o meu carro parar na estrada E se o álcool do tanque acabar Vou a pé, abasteço de novo Meu peito no bar Essa moça de amor me alucina Ela sabe como judiar Vou até beber gasolina Se essa menina pra mim não voltar Alô, frentista Alô, frentista Esse posto é o mesmo do comercial da TV Abastece, nem me falem Tem álcool porque eu vou voltar a beber Ô seu frentista, o que eu passei Essa noite não queira saber A mulher que eu amo está me deixando Eu nem sei porquê Se o meu carro parar na estrada E se o álcool do tanque acabar Vou a pé, abasteço de novo Meu peito no bar Essa moça de amor me alucina Essa moça de amor me alucina Ela sabe como judiar Vou até beber gasolina Se essa menina pra mim não voltar Se o meu carro parar na estrada E se o álcool do tanque acabar Vou a pé, abasteço de novo Meu peito no bar Essa moça de amor me alucina Ela sabe como judiar Vou até beber gasolina Se essa menina pra mim não voltar Vou até beber gasolina Se essa menina pra mim não voltar Se o meu carro parar na estrada E se o álcool do tanque acabar Vou a pé, abasteço de novo Meu peito no bar Essa moça de amor me alucina Ela sabe como judiar Vou até beber gasolina Se essa menina pra mim não voltar E aí Eu vou até beber gasolina Eu vou até beber gasolina